Análise de mercado do café com Joãozinho Grafista Bem-vindo ao Paracatu Rural, o plantio de mudas do projeto de avaliação do desempenho de novas cultivares de café para o estado de Minas Gerais teve início no mês de dezembro de 2021 o trabalho que envolve 43 propriedades das regiões Sul, Sudoeste, Oeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Vale do Jequitinhonha, Norte, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba busca identificação de variedades mais adequadas às diversas condições de clima, solo e relevo As unidades demonstrativas, localizadas em 41 municípios, integram o projeto conduzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, Epamig e também pela Embrapa Café O objetivo é monitorar o comportamento de 16 cultivares de café nas condições de cultivo e manejo tradicionais das áreas para recomendar as mais adequadas com base em aspectos como produtividade, precocidade, maturação uniforme e qualidade, dentre outros As mudas foram produzidas a partir de sementes qualificadas, selecionadas pela equipe do projeto Optamos por cultivares do Programa de Melhoramento Genético da Epamig que tem se destacado em projetos no Cerrado Mineiro e também no Sul de Minas Gerais e em materiais promissores, desenvolvidos pelo Instituto de Desenvolvimento Rural, IDR, do Paraná pela Fundação Procafé e pelo Instituto Agronômico de Campinas, IAC Como explicou o pesquisador da Epamig, Gladston Carvalho, que é coordenador do projeto Agora vamos ao mercado do café O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, Joãozinho Grafista conta que a última semana de 2021 foi de volatilidade O mercado pode melhorar já no início de janeiro Pode-se ter pressão no café e no câmbio, em razão de 2022 ser ano eleitoral Olá a todos do Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto conhecido há 22 anos como Joãozinho Grafista Bom, vamos falar um pouquinho aí como trabalhou a última semana de 2021 no café Aproveitando, desejando a todos aí um feliz 2022 Estamos começando aí mais um ano Vou passar mais ou menos o que aconteceu ao longo da semana, um pouco mais curta Pouquinho aí de volatilidade, mas o mercado não saiu tanto dos números da semana passada também Que foi um mercado de lado, apesar de na segunda-feira ter caído e muito Na segunda-feira a gente continuou um pouquinho o movimento de realização O mercado ainda assimilando os números, alguns números que saíram Como eu comentei no final da semana passada Tanto a Conab, tivemos também uma notícia, na minha opinião, muito baixíssima O mercado acabou não gostando, que foram os números do SGA, que é o órgão americano Falando em 56 milhões de sacas Sempre gosto dos números da Conab, acho ela sempre mais coerente com o mercado Apesar que o mercado não gosta muito dela Tivemos uma boa alta na quarta-feira, dia 29 Vou passar para vocês qual foi a notícia que acabou influenciando Foram duas notícias interessantes Uma falando do Vietnã e a outra, uma das maiores exportadoras de café A Econ Trading, que soltaram alguns números aí do mercado Então vou estar passando para vocês daqui a pouquinho E enquanto isso falar do nosso mercado Na quinta-feira, dia 30, o mercado oscilou bastante Como ele está sem volume, muitos corretores de café aproveitaram E emendaram a semana do Natal e a semana do Réveillon Então o mercado fica à mercê, fica de lado Sem volume, podemos dizer assim, mas lá em Nova York oscilou Do fechamento de quarta para quinta quase 300 pontos Fechou exatamente o que a gente chama de zero a zero Com 5 pontos de queda a 228,85 no café março E a 228,80 com 15 pontos de queda no café maio Quem oscilou e muito na quinta-feira, dia 30 Foi o nosso amiguinho chamado dólar comercial Com uma expressiva queda de 2%, fechando a R$ 5,57 O governo brigou bastante, vendeu bastante dólar Não deixando com que o dólar ficasse acima de R$ 5,70 Principalmente agora em dezembro Alguns dias ele vinha entrando, vendendo, rolando posições E o mercado a princípio fechou bem, o dólar a R$ 5,57 É lógico que tem muito chão aí pela frente nesse ano que começa A gente sabe que vamos ter um ano eleitoral E isso pode pressionar o câmbio e também o café Porque o café com o dólar mais caro Força os exportadores a venderem E pelo gráfico eu gostei do fechamento na quinta-feira Fez um candle de reversão de tendência Praticamente um doji É um símbolo de reversão O mercado está com os indicadores que a gente chama de sobrevendido E estão sinalizando uma possível alta nos preços E caso os preços consigam romper a casa 230, 231, 32 Eu acho que nós vamos ver bons preços aí já no início de janeiro O mercado pode dar uma boa melhorada aí No último áudio eu falei um pouco do que aconteceu no ano no café Fiz uma retrospectiva Já está aí nas nossas redes sociais do Paracatu Rural Mas vou falar um pouquinho aí de perspectiva Um relatório que eu recebi no dia 30 Da consultoria Safras Mercado A gente sabe que o Brasil é o maior país produtor e exportador de café do mundo O mercado global está na mão de quanto o país vai colher O nosso Brasil O grande determinante do mercado de café em 2022 É o tamanho da próxima safra Disse o analista Gil Barabá da Safra de Mercado Tivemos uma grande seca começando em abril e maio Depois tivemos uma grande jada em julho Acabou reduzindo o potencial da safra 22 O retorno das chuvas em outubro induziu boas floradas E animou tanto produtores como compradores Apesar de que visitei bastante lavoura aqui no cerrado Principalmente o pessoal do sul de Minas A florada não foi boa O analista Safras Mercado comentou que a ideia entre as tradings no pós-florada Era de uma safra de arábica entre 38 a 40 milhões de sacos O que corresponde a uma queda de 10 a 12 milhões de sacos Em comparação com a safra anterior Quando o Brasil colheu 50 milhões de sacos Voltamos ao mercado do café em instantes Não saia daí Ô pessoal O programa Paracatu Rural hoje É o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio Para poder colocar propaganda Então se você é empresário rural Se você é dono de uma empresa rural Empresa que vende alguma coisa rural Defensivo, sei lá, ração Produtos da roça Pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural Que o seu programa vai ser A sua marca Ela vai aparecer nos quatro cantos aqui do Noroeste Mineiro Tem vez que eu estou fazendo consultoria 300 quilômetros do Paracatu O cara me pergunta lá Ô Você que é aquele locutor lá do programa Eu falei Não, eu sou locutor não Minha voz é horrível Não, mas você não é aquele cara que faz os programas não Eu sou o agrônomo parceiro do Paracatu Rural Agora o locutor mesmo É o Franz que tem a voz bonita Um caboclo bonito Estiloso Ele é que é o locutor Ah, mas você assiste o programa do Paracatu Rural? Eu assisto Aqui em casa Todo mundo assiste o programa do Paracatu Rural Assiste no Youtube Assistir que fala é assistir mesmo Porque tem o Youtube também O programa do Youtube Paracatu Rural E ouve o programa na rádio Então Pessoal que tem internet na roça Assiste o Paracatu Rural no Youtube E aqueles que não tem internet Tem o rádio Ouve o programa do Paracatu Rural Tá bom? Então você que é empresário rural aí Põe sua propaganda aí Que você não vai estar perdendo não Viu, pessoal? Os produtores Que recebem as unidades demonstrativas Do projeto desenvolvido em Minas Gerais Pela Epamig e Embrapa Café Se comprometem a fazer da área Uma vitrine para a difusão das experiências Para os cafeicultores do entorno O modelo Baseado na experiência de projetos Nas regiões do Cerrado Mineiro Em parceria com a Federação dos Cafeicultores E no sul de Minas E no sul de Minas Em parceria com a Cochupé Prevê que o dono da propriedade Seja responsável pelo custeio da lavoura Do cultivo ao preparo das amostras Para avaliação sensorial Após as colheitas da safra Como contrapartida Recebem das instituições parceiras Suporte tecnológico Orientações e assistência técnica O engenheiro agrônomo Sérgio Cotrinda Alessandro Cafeicultor no município de Mainhumirim Na região certificada das Matas de Minas Acredita que essa aproximação Com as instituições de pesquisa e extensão Esteja entre os principais benefícios do projeto Temos na região uma carência de pesquisas Com foco em nossas condições Disse ele Algumas das cultivares testadas Já são populares na região Mas esse acompanhamento mais próximo Essa interação com a área técnica Nos dará mais segurança Na hora de escolher e de investir em novas espécies Opina o cafeicultor E voltando a falar do mercado do café Joãozinho Grafista comenta Outras notícias que dizem Que a estimativa É que o potencial do café arábica Deve ser compensado Em parte Pelo aumento na produção do Robusta A queda do potencial do arábica Deve ser compensada Em parte pelo aumento na produção de Robusta Estimado em 23 a 25 milhões de sacas Com isso a ideia inicial É de uma safra brasileira 2022 Entre 61 a 65 milhões de sacas Disse o analista da Safra do Mercado Que realmente Eles sempre jogam lá para cima Que às vezes falaram até a mais Além do que o SGA disse É impressionante Lógico O registro de abortamento Acabaram Colocando em xeque Essa melhora no ânimo Como comentei O pessoal do Sudmínio Eles falaram bastante Sobre esse abortamento Um sinal mais claro Somente virá no início de 2022 O analista da Safra do Mercado Também disse que a expectativa é De um ano de 2022 ainda Com oferta apertada Diante da perda do potencial da Safra no Brasil A demanda deve seguir arrastada Apesar da melhora no fluxo As indústrias ainda devem sofrer um pouco Com custo logístico Sem falar dos novos efeitos causados Pelas restrições Por conta da variante da Covid O Omicron A gente está vendo aí Que a bolsa realizou Bolsa brasileira Lá fora Mas lá fora já voltou a melhorar Por causa dos novos lockdowns Tanto na Europa Que eu sempre venho batendo na tecla Com as cafeterias sendo fechadas Restaurantes europeus Em compensação Você não vai deixar de consumir o seu café Tanto em pó Em cápsula Em grãos Torrados Nas suas residências Obviamente que o consumo Até aumenta Por causa disso O Arápica deve seguir valorizado Em relação ao robusto O que implica em uma postura Mais flexível no blend Por parte das indústrias Especialmente aqui no Brasil A gente sabe que Os torrefadores sempre Pegam 70% de Arápica 30% de Conilon Tem aumentado um pouco Esse blend Em torno de 40% também Logicamente você tem um café Também 100% Arápica Sem a mistura com Conilon Quanto ao segundo semestre O análise da Safra Mercado Sugere uma atenção especial Com as floradas da Safra De 2023 Se trouxer uma resposta produtiva Isso pode mexer com os preços De forma significativa A gente sabe que o café Ele é dois anos Safra ruim Dois anos Safra boa E em 2003 A tendência é De uma safra excelente Então tudo vai depender Da florada De 2022 Então na quinta-feira Os preços ficaram de lado Principalmente por causa Do feriado prolongado A realização de luxo No final do ano Pesou sobre os preços Do Arápica Após a alta Desse ano De mais de 77% Nosso café Já o Conilon O Escritório Geral De estatísticas Do Vietnã Informou na quarta-feira Dia 29 de dezembro Que as exportações De café do Vietnã Em dezembro Caíram 6% Para 130 mil toneladas E as exportações Totais de café Do Vietnã Em 2021 Caíram 2,7% O aumento dos custos Do frete Disponibilidade limitada De containers Reduzir as exportações De café do Vietnã O Vietnã É o maior produtor Mundial de Conilon Com isso também É o segundo maior Produtor mundial De café Também na quarta-feira Tivemos dados Da EconTrade A EconTrade É considerada Uma das maiores Exportadoras De café Do mundo Ela disse Na quarta-feira Que o déficit Global de café 2021-2022 Será de menos 12,8 milhões De sacas A EconTrade Também projeta Que a produção Global de café 2021-2022 Cairá Para menos 9,4% Para 158 milhões De sacas Pelo que eu vi Conversando com Um grande corretor De café Na quinta-feira Ele gostou Desses números Da EconTrade Então dá Para a gente Perceber Que eles São muito Pé no chão Podemos dizer Assim Provavelmente Acredito Que não esteja Tão travado Como a gente Fala Com as posições De vendas Futuras De produtores Então eu achei Bem coerente O número De eles Então é isso Bom E o que Como é que foi O físico Na quinta-feira Nas praças De café Como é que o mercado Trabalhou No físico No sul De Minas Gerais Café Arábica Bebida Boa Com 15% De catação Ficou em R$ 1.410 R$ 1.420 Aqui no Cerrado Mineiro Arábica Bebida Dura Com 15% De catação Teve preço De R$ 1.415 A R$ 1.430 Sem mudanças Lá no pessoal Da Zona da Mata Café Arábica Riado Tipo 7 Com 20% De catação Teve preço De R$ 1.290 A R$ 1.310 A saca Inalterado E o Conilon Tipo 7 Em Vitória No Espírito Santo Ficou entre R$ 825 A R$ 830 Também Estável Bom Estas foram as informações Para todos os Internautas Todos os Ouvintes Do programa Paracatu Rural Abraços a todos Um feliz 2022 E vai Café Mas eu vou dizer Uma coisa Para você É se quiser Colocar Propaganda Azul Aqui nesse Programa Olha eu vou dizer Um negócio E vai ter um Resultado Bão demais É isso mesmo É facinho Facinho Você pode Entrar em contato Com os meninos Ligando o telefone Desse É o 38 É o 9 9181 0123 Bem fácil É muito Bão Porque aí A sua Empresa Vai sair Dendo um Programa Que é ligada Ao homem Para a mulher Do campo É nós Que vai Estar Assistindo E também Vai ver Sua propaganda É Bão Ou não É Só Gostou Do nosso Conteúdo Você já Sabe Curta Comente Compartilhe Mande Para os Amigos Nos grupos De WhatsApp Grupos De Facebook Lista De transmissão Do WhatsApp No seu Facebook No story Do seu Instagram No Telegram Seu Paracatu Rural Vai ficando Por aqui Com abraços Para você Ouvinte Telespectador E internauta Na internet Estamos no Youtube Facebook Instagram Vários aplicativos De podcast Como Spotify Deezer Tunin iTunes Google Podcast Cashbox Também no Telegram É só você pesquisar No seu aplicativo Favorito Por Paracatu Rural Abraços a você Que nos acompanha Pelo nosso site ParacatuRural.com No rádio Estamos de segunda A sábado Às 7h45 Da manhã E também Aos domingos Às 6h Da manhã Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz Em Paracatu Minas Gerais Você pode também Ouvir por aplicativos De rádio Abraços a você Que nos acompanha Pela TV Milagro Na antena Parabólica Frequência 3665 MHz Abraços Para o nosso Parceiro Cicobi Crédio Gerais Também Para o Colégio Atenas Nossos colaboradores De conteúdo Vlamir Brandalize Joãozinho Grafista Moacir Naves Doutor Zopete A equipe do aplicativo Grão Direto Também do InMet Marcelo Líderes Do Ibra Felício Pena Da Amipa Senhor Benedito Rosa E em breve Teremos mais Parceiros de conteúdo Fique atento A equipe do Paracatu Rural Também um abraço Vantuir e editores Lohane Marques Nossa redatora E a minha querida esposa Paula Um beijo Te amo Paula Você planta e cuida Deus dará o crescimento Até o próximo encontro Deus te abençoe Tchau, tchau Acordo de manhã Para prozear No mundo do campo As notícias escutar Vem com a gente Em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias Informação E o mais importante Sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural